15 SINAIS DE QUE VOCÊ EXPERIMENTOU ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIÊNCIA Estados alterados de consciência soa como algo saído de um filme de ficção científica cafona dos anos 80, ou uma viagem pela toca do coelho de Alice no País das Maravilhas. Mas a cada dia você e eu entramos em estados alterados de consciência. Sempre que você fica paralisado por uma tela, também conhecido como seu celular ou TV, e sonha à noite, você entra em um estado alterado de consciência. No entanto, em algum momento da vida, a maioria de nós tem uma experiência bizarra, ou mesmo assustadora, que não podemos explicar. Às vezes, essas experiências estranhas são realmente felizes e extaziantes. E outras vezes, essas experiências estranhas são uma mistura de alegria e dor. Você já passou por algo que explodiu sua mente, e temporariamente destruiu sua realidade, mas você nunca realmente entendeu por que aconteceu, ou o que significava. O que você provavelmente experimentou, foi, nas palavras do mitologista Joseph Campbell, uma chamada para aventura ou chamada, para trilhar seu único e verdadeiro caminho de vida, e encontrar o significado da vida. O que é um estado alterado de consciência? Estados alterados de consciência, também conhecidos como não ordinário estado de ser, ocorre quando acessamos temporariamente um estado de espírito, que não está geralmente disponível para nós. Os estados alterados podem ser estimulados deliberadamente ou podem ocorrer aleatoriamente, e sem aviso. Os tipos de estados alterados de consciência. Existem vários tipos diferentes de estados alterados de consciência por aí. Alguns exemplos incluem Estados alucinógenos ou psicadélicos induzidos por drogas. Estados hipnóticos. Estados meditativos. Experiências fora do corpo. Abduções alienígenas. Transes xamânicos. Estados de yoga, por exemplo, se diz. Sonhos lúcidos. Psicose, uma doença mental. Experiências místicas. As causas de estados alterados de consciência. Joana Maci disse. Um encontro com uma beleza insondável, uma doença terminal ou qualquer extremo da experiência humana, pode induzir uma mudança repentina na consciência, um conhecimento sagrado. Mas talvez mais comumente, os estados de perceção incomuns, são iniciados com a prática, meditação, oração, canto, dança de transe, ou talvez com um enteógeno sacramental como peyote, cogumelos com psilocibina ou ayahuasca. Os estados alterados de consciência podem ser produzidos por Trauma, mental, emocional ou físico. Privação sensorial, por exemplo, com tanques de flutuação. Privação do sono. Jejum. Respiração, por exemplo, holotrópica. Oração. Projeção astral. Drogas enteogênicas, por exemplo, LSD, mescalina, ayahuasca, etc. Experiências de quase morte. Hipnose e estados de transe. Estados profundos de meditação. Morte do ego. Despertar kundalini. Cura xamânica ou espiritual. Esta lista não é exaustiva, mas essas causas podem dar uma ideia, do que desencadeou seu próprio estado alterado de consciência. Os 15 sinais de que você teve um estado alterado de consciência. Conforme definido pela psicóloga e professora xamânica Shrista McKinnon, há vários sinais diferentes, de que você experimentou um estado alterado de consciência. Com quantos desses sinais você pode se identificar? 1. Distorção de tempo. O tempo desacelera ou acelera. 2. Sentido corporal alterado. Você pode se sentir desconectado de seu corpo, ou hipersintonizado em diferentes partes dele. 3. Maior foco ou percepção reduzida. Você está hiperconsciente de alguma parte da sua realidade ou experiência. 4. Experiências visionárias, símbolos e imagens, muitas vezes de natureza arquetípica, vem à mente. 5. Diálogo interno reduzido, ou seja, a mente de macaco ou narrador interno se desliga. 6. Anésia ou hipermésia, ou seja, perda de memória, ou, inversamente, lembrança detalhada e lembrança de eventos passados. 7. Sugestibilidade, um aumento em estar aberto às sugestões. 8. Catalepsia, rigidez muscular e postura fixa. 9. Regressão ou progressão de idade, acesso ao self-passado ou criação do self-futuro. 10. Analgesia ou anestesia, sensação reduzida no corpo, ou seja, dormência. 11. Relaxamento intenso ou ativação, ou seja, sentir-se extremamente calmo ou com medo. 12. Dissociação, sentir-se desconectado de seus pensamentos, sentimentos e senso de identidade. Outros sinais que estou adicionando a esta lista incluem. 13. Capacidade de acessar uma visão mais profunda, epifanias, revelações. 14. Acesso aos estados de fluxo, ou seja, estar na zona, sintonia intensa com o momento presente. 15. Perspectiva do quadro geral, ou seja, capacidade de fazer novas conexões e ver de uma visão aérea. Você precisa ter experimentado todos esses sinais, para ter passado por uma experiência de estado alterado de consciência. Não. Alguns desses sinais podem, se aplicar a você, e outros não. Isso é normal e certo. Esta lista também não é exaustiva, portanto, tenha isso em mente. Por que experimentamos estados alterados? Agora que você tem uma compreensão ampliada dos estados alterados de consciência, pode estar se perguntando por quê. Por que passar por tal experiência? Qual é o propósito? Qual é o ponto? Existem várias explicações que vão desde deprimente a medíocre a cosmicamente o ao. Por exemplo, muitos psicólogos e psiquiatras tradicionalmente treinados, atribuem muitos tipos de estados alterados de consciência, como sendo meramente uma forma de patologia, uma doença mental. Outros explicam estados alterados como falhas neurológicas de sinapses ou desequilíbrios químicos no cérebro. E ainda, outros acreditam que estados alterados de consciência são sempre, e apenas sinais de que você entrou em universos alternativos, atualizou seu DNA, limpou seu campo de energia etérica e outras explicações da nova era. Minha posição é que não há uma explicação preto no branco. Sim, alguns estados alterados podem ser devido, a traumas e doenças mentais, e outros podem ser deficiências neurológicas. Talvez seja possível, se comunicar com alienígenas, ou entrar em universos alternativos. Mas, no geral, estou convicto de que estados alterados de consciência são significativos, e, muitas vezes, pontos cruciais na vida de uma pessoa. Eles possuem um valor profundo, e estão repletos de percepções, e da possibilidade de transformação pessoal. Frequentemente, esses estados incomuns desencadeiam uma crise existencial necessária. Dessa forma, acredito que muitos estados alterados, são chamados à aventura, para olharmos mais de perto nossas vidas, trabalhar nossas feridas interiores, e nos reconectarmos com nossas almas. No âmago dos estados alterados de consciência, está um movimento para ser mais centrado na alma. Os estados alterados de consciência, como um caminho de iniciação da alma. A maioria dos estados alterados de consciência ao longo da história, pode ser encontrada em um contexto religioso ou espiritual. Quer, seja a dança sufi que induz ao transe, o canto dos hindus, a oração profunda dos cristãos, as práticas meditativas dos budistas, ou a ingestão sacramental de enteógenos, como o peyote em cerimônias nativas americanas, os estados alterados sempre foram avaliados como sagrados. Existem três razões principais pelas quais, os estados alterados de consciência, foram vistos ao longo dos séculos como sagrados. 1. Eles nos mudam do pequeno e estreito ego para o grande e expansivo e o central. 2. Eles nos permitem ter acesso a uma autocompreensão profunda e consequente autotransformação. 3. Eles nos capacitam para evoluir espiritualmente. Nas palavras do psicólogo Bill Plotkin, uma conversa com a alma provavelmente, não está dentro dos limites da consciência comum. O eu consciente deve olhar para sua própria psique de uma perspectiva diferente, de um ângulo único, de uma posição de percepção alterada, como ver a terra do espaço sideral, ou voltar para casa depois de um mês em uma cultura exótica. A maioria das práticas de encontro com a alma, induz estados liminares de dissolução temporária do ego, que nos liberam das regras e normas usuais de nossa personalidade e cultura, abrindo caminho para novas observações e aventuras criativas. Os estados alterados nos dão a capacidade de sair temporariamente da camisa de força do eu contraído e condicionado e acessar um ponto de vantagem superior ou mais profundo. Todos nós temos uma centelha de vida animadora, uma essência central, um ser autêntico, e para aqueles de nós que estão perdidos e não sabem mais como encontrar esse centro interno, os estados alterados são o caminho para a iluminação. Por que os estados alterados às vezes são aterrorizantes? Se os estados alterados, são tão positivos e são sinais de um despertar espiritual, porque às vezes são horríveis, até aterrorizantes. Minha resposta é que os estados alterados às vezes são assustadores, porque podem nos deixar cara a cara com nossa mortalidade, nossas maiores feridas, e nossos maiores medos. Às vezes, os estados alterados são produto de, ou se produzem do trauma. Um veterano de guerra com transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, pode entrar em um estado alterado sempre que ouvir um tiro na TV. Uma pessoa esquizofrênica pode entrar em um período de psicose, que é um estado alterado. Alguns estados alterados, ao que parece, são o resultado de um eu, ou ego, traumatizado tentando se recompor. Outra razão pela qual, os estados alterados podem ser aterrorizantes, desta vez para aqueles que são mentalmente saudáveis, é que o ego não se sente preparado, para acessar reinos superiores de consciência, como pode ser visto entre aqueles, que têm experiências místicas bem-aventuradas de unidade e semelhantes. Se você já observou, ou foi uma dessas, pessoas que tomaram uma droga inteogênica, notará que o estado mental de uma pessoa pode definir tudo. Aqueles que estão em um estado de medo, desconfiança e resistência à vida muitas vezes acabam tendo experiências negativas. Ao passo que aqueles que se soltam, confiam e permitem que o ego diminua, acabam tendo experiências alegres e eufóricas. Em essência, o estado mental de uma pessoa, é tudo quando se trata de estados alterados de consciência. Como faço para aproveitar ao máximo, minha experiência de estado alterado? Entrar em um estado alterado não é nada estranho. Você faz isso o tempo todo. A questão é, se você usa o estado alterado para produzir mudança, e, em caso afirmativo, como vai usá-lo? Entramos em estados alterados de consciência todos os dias, mas existem alguns estados alterados, que não podem ser ignorados. Eles devem ser integrados, ou transferidos para sua vida de uma forma significativa. Sem integração, essas experiências profundas perderão a oportunidade de revelar seus poderes inatos, preciosos e raros. Aqui estão algumas maneiras simples de aproveitar ao máximo, sua experiência de estado alterado de consciência. Um, escreva sobre isso. Faça a si mesmo as seguintes perguntas. Como foi a experiência, e o que pode tê-la desencadeado? Qual parte da experiência mais se destacou para mim? Qual pode ser o significado mais profundo desta experiência? Dois, desenhe isso. Dizenhar envolve o hemisfério direito do seu cérebro e envolve uma forma de sabedoria mais subconsciente, criativa e centrada na emoção. Dizenhe a experiência, e não pense muito nisso. Você pode optar por criar uma imagem cena-cena, ou uma única imagem, que resuma toda a experiência. Reflita sobre isso depois. Que palavras, imagens ou realizações vêm à mente? 4. Encontre uma aplicação prática. Ter um estado alterado de consciência é ótimo e elegante. Mas o verdadeiro valor dessa experiência, é como ela se traduz em sua vida diária e experiência vivida. Em outras palavras, que mudanças práticas você pode fazer? Como você pode usar sua experiência para ajudar outras pessoas, realizar seus sonhos, ou trilhar um caminho que parece verdadeiro para você? Seja pragmático e baseie sua experiência na realidade. Os estados alterados de consciência podem parecer cósmicos, horríveis, misteriosos, sobrenaturais, hiperreais ou pacíficos, dependendo do seu estado de espírito e da receptividade do ego. Mas independentemente do que os desencadeou, tais experiências intensas são formas poderosas de iniciação da alma, elas podem ser vistas como convites do seu eu mais profundo para despertar e evoluir. Quando abordados conscientemente, os estados alterados podem ser usados para reorientá-lo quanto à sua verdadeira vocação na vida. Eles podem tirar você da névoa da letargia, do egocentrismo, da estreiteza da mente e do sonambulismo em que o ego está sujeito a cair. Como o sábio e psicanalista Carl Jung comentou sobre os estados alterados, o sagrado reivindica você. Em outras palavras, estados alterados de consciência são frequentemente experimentados sem que os escolhamos. E claro, embora ser jogado na estratosfera da consciência não comum, possa ser totalmente assustador e confuso, também desempenha o papel de nos humilhar, nos ajuda a ver, que a vida é muito maior do que nós. A existência é tão misteriosa. E, consequentemente, um senso de sacralidade, pode entrar novamente em nossas vidas. Podemos nos reconectar com nossas almas. Diga-me, que tipo de experiência de estados alterados de consciência você já teve? Eu adoraria ouvir sobre sua experiência nos comentários. Gratidão. Namastê.